Muito bem, olá pessoal. Bom, hoje eu vou conversar com vocês, falar sobre a Masterclass Introdução ao Media Training Digital, Aprenda a Se Destacar Online. Eu tenho para vocês hoje uma síntese da aula que será ministrada por mim na próxima sexta-feira, dia 9, às 18 horas. Vou transmitir pelo Google Meet. Quem quiser fazer perguntas é preciso se inscrever e a inscrição pode ser feita através do meu perfil no Instagram, arroba Arquimedes de Castro. Também vou transmitir pelo Instagram a Masterclass, mas aí o pessoal nem vai ver os slides, nem vai ter acesso ao conteúdo exclusivo e também não terá como perguntar, porque as perguntas serão feitas ao vivo durante a aula. Dito isso, como eu falei, nós vamos fazer uma introdução na Masterclass. Não dá para em uma hora de aula dizer tudo o que precisa ser dito sobre o Media Training, mas é preciso dizer que o treinamento de mídia oferecido a executivos técnicos e políticos, porta-vozes em geral, que são responsáveis pelas relações públicas de empresas, de corporações, de partidos políticos, de mandatos, etc. Instituições, pessoas que falam por alguém ou por alguma coisa e falam publicamente e precisam que a mensagem seja entendida da maneira correta pela maioria do público. E às vezes, essas mensagens, elas não são compreendidas pelo público, porque o público recebe informações de uma maneira muito caótica e agora cada vez mais caótica. Ninguém sabe mais distinguir o que é verdade do que é mentira. E isso, obviamente, causa uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. O público, a opinião pública, hoje ela é formada e deformada de forma líquida, parafraseando o Bauman, de uma hora para outras pessoas que endeusavam alguém passam a condenar essa pessoa como se fosse o pior dos seres humanos já nascidos. E isso acontece ao sabor dos ventos, das tempestades, desta navegação online que todos nós estamos imersos já há alguns anos. Uns mais, outros menos. O fato é que a participação midiática na opinião pública, através das plataformas de redes sociais, streaming, etc., ela é recente. Antes, nós fazíamos media training para ensinar as pessoas a falarem no rádio, na televisão, darem entrevistas por telefone, para jornal, para revistas, enfim, era isso. mas agora tudo mudou. E mudou porque as novas plataformas de comunicação elas não seguem as mesmas regras que seguiam o rádio e a televisão. Primeiro porque não são concessões públicas, começa por aí. e aí tem uma questão legal importantíssima que a maioria do público não percebe. Tem coisa que você não, porque você vai ver na televisão e e que tem coisa na internet que você só vê na internet, não tem como pôr na TV. Se por acaso foi exibido na televisão, seria considerado crime e nem passa nos filtros. Filtros porque uma emissora de televisão e de rádio, por mais irresponsável que seja, tem alguém que toma conta do editorial ali, dá uma linha, enfim. E na internet não tem ninguém tomando conta. Essa é a verdade. Esse podcast que eu estou gravando aqui, ele pode até ser censurado depois. Não vai, porque eu não estou fazendo aqui nada de errado, mas suponhamos que eu estivesse só depois de publicado, de viralizado é que isso ia sofrer algum tipo de censura, de punição, de retaliação. Então, a liberdade de opinião na internet é imensamente maior do que nos veículos de comunicação tradicionais. Isso faz com que a gente conclua, e é óbvio concluir, que hoje, o Media Training Digital, ele precisa trazer informações que antigamente não eram necessárias, porque eu não precisava dizer para ensinar para as pessoas coisas como ambiente, som, iluminação, porque ninguém se filmava e se gravava, isso só acontecia no ambiente midiático. Hoje, as pessoas se gravam e se transmitem em todos os lugares, porque os aparelhos de mídia, os smartphones, eles fizeram uma convergência digital de tal ordem que os equipamentos utilizados para reportagens estão todos dentro do smartphone, inclusive com a qualidade superior ao que eram quando eram analógicos e com possibilidades de compartilhamento infinitamente muito maiores. Então, nós estamos vivendo, por assim dizer, uma nova realidade, uma nova realidade midiática que ainda não é devidamente compreendida até por quem está operando ela. Está todo mundo pensando em viralizar e se tornar o mais famoso possível? E eu prevejo de forma melancólica que em breve a fama será mais uma maldição do que uma coisa, digamos assim, a ser almejada a qualquer custo como é hoje. As pessoas vão querer pagar pelo direito ao esquecimento. Agora, quem quer se destacar na mídia hoje tem que aprender os segredos do TikTok, do Instagram, do Facebook, do Twitter. E não só disso, tem que aprender a linguagem que é entendida como válida no ambiente midiático, que não é exatamente a linguagem da imprensa profissional. E não é uma linguagem formal, muito pelo contrário. É uma linguagem que lembra muito a previsão de um filósofo dinamarquês que escreveu um livro chamado Conceito de Ironia e ele previu que a ironia seria a forma de linguagem prevalecente, preponderante na pós-modernidade, ou seja, nos nossos tempos. E acertou em cheio, porque o meme viraliza mais do que qualquer discurso formal. Então, não há dúvida de que a linguagem da internet é outra, completamente diferente. É por isso que eu estou preparando um workshop sobre mídia training digital. Essa masterclass que eu apresento na sexta-feira é apenas, digamos assim, a avant-première de um workshop mais extenso, aonde não é só ficar sentado assistindo, mas todos serão convidados a trabalhar, ou seja, a se tornarem produtores, criadores de conteúdo para as plataformas digitais. E aí cada um vai ver onde se destaca melhor, aonde se sente melhor, o que se sente melhor fazendo, quais as técnicas disponíveis com as quais se sente melhor de fazer. o fato é que se você mantém relações públicas, e aí eu digo se você mantém, porque tem sempre a hipótese de alguém não ter relações públicas e nem precisar tê-las. há pessoas que não precisam dar entrevista, não precisam falar publicamente, não precisam ter perfil na internet e vivem suas vidas muito tranquilamente. Provavelmente essas pessoas nem estão ouvindo esse podcast. Mas se você está ouvindo, então a ideia é a seguinte, o Media Training ele pode mudar a sua vida, a sua carreira e estabelecer um novo parâmetro na sua estratégia de comunicação. Vou contar a história de uma vereadora que me contratou recentemente. Ela é uma mulher muito importante, ela não é só vereadora, ela é vice-presidente, ela é uma mulher muito inteligente, muito bonita, muito admirada, muito respeitada e uma mulher que tem uma família extraordinária. Então, assim, um exemplo para a sociedade, mas com uma certa dificuldade de conversar com os seus seguidores e com as suas seguidoras e até de fazer discursos públicos. Com o treinamento que nós fizemos e agora me encontrei com ela ontem, inclusive, vamos continuar, ela me revelou que, e aí palavras dela, né, você despertou dentro de mim uma mulher que eu ainda não conhecia, fecha aspas. E o que eu fiz não foi nenhuma nenhuma magia, eu simplesmente mostrei para ela que é possível desenvolver uma personalidade pública que fala por você e que representa não só a sua opinião, mas a opinião daqueles que lhe apoiam. E que, obviamente, é preciso de usar algumas técnicas de linguagem para se fazer entender por todo mundo. Se você não quer ser entendido por todo mundo, se a senhora não quer ser entendida por todo mundo, então fale do seu jeito, né, quem vai lhe entender é o pessoal que já lhe entende, aquela galera que já gosta de você. Agora, se é o caso de você querer o aplauso público e a aprovação da maioria, que é o que pretende quem ocupa cargo público eletivo, então é fundamental aprender algumas técnicas de linguagem, é isso que a gente vai falar, desenvolver habilidades de comunicação online e saber quais os desafios, como criar uma imagem profissional autêntica online e contar alguns casos muito interessantes, além desse que eu acabei de contar, vou falar sobre os fundamentos do media training, postura, linguagem corporal e tom de voz, vou dar dicas práticas para melhorar a aparência e a presença online, com exemplos, mostrar como é que você pode construir sua imagem, estruturar sua mensagem, vou introduzir a técnica do storytelling, mostrar como é eficaz, do copywriting, o conceito de copywriting e sua importância na comunicação online, vai ter perguntas, vai ter respostas e vai ter uma simulação prática no final, basicamente é isso que nós vamos apresentar, se você quer participar com perguntas, já sabe, é só se inscrever, tem um link na minha bio, para entrar num grupo de whatsapp onde todo o conteúdo vai ser disponibilizado, inclusive o link para a sala no google meet, se você quer ver só pela internet, para ir acompanhando, eu vou transmitir pelo instagram, arroba arquimedes de Castro, ok? Muito obrigado a todos aí, todas também, pela audiência, e até a próxima, teremos mais podcasts nos próximos dias, até mais.